O gestor tem que saber tudo de um pouco. Se o gestor não souber tudo de um pouco, o cara vai chegar para ele falando uma coisa e ele não entende. Eu tenho que entender da saúde, eu tenho que entender da infraestrutura, eu tenho que entender, porque se eu não entender, como é que eu vou administrar? Claro que eu vou administrar com gestores competentes, com gestores que realmente saibam trabalhar e fazer a coisa funcionar. Botar pessoas qualificadas. Não adianta eu botar um vaqueiro para ser médico. O vaqueiro, se eu tiver botado um vaqueiro, é para ser vaqueiro, não é para ser médico. Na Eves Oliveira, não é diferente. O químico tem que estar no químico, o engenheiro tem que estar nas máquinas, o chefe de transporte tem que entender de motorista. E assim vai.